Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, vamos fazer a nossa oração da viração do dia, mais uma vez vamos falar com Deus, vamos falar com quem resolve, vamos perseverar em oração, vamos perseverar buscando em Deus o milagre, buscando em Deus os sinais, os prodígios e as maravilhas, se possível feche os seus olhos, meu pai, eu lembro nessa oração do Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, quantas pessoas, meu Deus, que estão gemendo, sofrendo hoje, agora, porque está faltando, está faltando saúde, pessoas doentes, ou então um familiar está lá na UTI, num leito de dor, está faltando paz dentro dessa casa, está faltando prosperidade, está faltando até o básico na mesa, para uma outra pessoa está faltando, meu Deus, a felicidade familiar, amorosa, sentimental, ela não dá certo com ninguém, pessoas, meu Deus, que falta até sono, uma coisa tão simples, deitar e pegar no sono, para algumas pessoas acaba sendo impossível, mas eu lembro, meu Deus, que o primeiro versículo do Salmos 23 é, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e quando nós fazemos do Senhor o nosso pastor, o nosso mentor, o nosso governador, diretor, quando nós fazemos do Senhor o principal na nossa vida, aí sim, nada faltará, então essa pessoa que agora está sofrendo, gemendo, meu Deus, estenda as tuas mãos agora e cura, liberta, estenda as tuas mãos, meu Deus, e tira essa pessoa da situação que ela está vivendo, meu Deus, estenda as tuas mãos agora e aquilo que estava faltando na vida desta pessoa, que o Senhor possa agora, meu Deus, atender essa necessidade, libertando essa pessoa de todo o mal, eu determino agora, meu Deus, todos abençoados, abençoa os fiéis da sua casa, os dizimistas, abençoa esta pessoa que está perseverando em oração, o Senhor está vendo, meu Deus, a fidelidade, o Senhor está vendo a perseverança, o Senhor está vendo que essa pessoa tem lutado, tem confiado, tem sido fiel, então cumpra com a tua promessa, cumpra com a tua palavra, meu Pai, abençoa neste momento todos, indistintamente, não importando, meu Deus, essa pessoa que entrou agora pela primeira vez, recebeu a notificação, ou estava mexendo aí no YouTube e entrou nessa oração, que ela seja abençoada agora, que ela receba agora sinais do Senhor, para que ela entenda que o Senhor está vivo, nós não estamos aqui falando com uma imagem fria, não, com um pedaço de pau, não, nós estamos falando com o Senhor que está vivo, então, meu Deus, que a tua luz possa brilhar na vida dessas pessoas, se possível, se você pode, levante as mãos e diga assim, meu Deus, pode falar, meu Deus, consagra as minhas mãos, e quando eu colocá-las na minha cabeça, que todo mal saia, que toda amarração saia, que toda doença, toda maldição saia da minha vida, coloque as mãos na sua cabeça, se você pode agora, e em nome de Jesus, diga assim, em nome de Jesus, todo mal, pode repetir, todo mal, toda carga negativa, maldição, eu ordeno, em nome de Jesus, tira a mão e diga assim, sai, seja livre aí agora, pode respirar fundo, pode abrir os olhos, espira fundo, estava uma dor, procura, mexe, faz o que você não podia fazer, receba paz, receba vida, eu lhe abençoo, em nome de Jesus, Deus é contigo, é só você permanecer com ele, não esqueça de deixar o like, não custa, não paga, só dá um cliquezinho nesse joinha aí, para nos ajudar a evangelizar, e se não é inscrito no canal, também não paga nada, é só se inscrever, dá um cliquezinho aí, inscreva-se também no canal, tá? A nossa Igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, 1700, em Belo Horizonte, nessa quarta-feira, sete e meia da noite, vamos estar buscando a presença de Deus, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, vamos continuar orando meia-noite, seis da manhã e dezoito horas, fique com Deus, com licença.